É o Digue Pereira, original Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Tá soado comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Tá soado comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Tá soado comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo, Dingo Bell Tá soado comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Bell É o Diga Pereira, a origem Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Bell É o Diga Pereira, a origem